Olá, voltamos com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. Depois de fazer uma visita de cortesia à presidenta da Assembleia Nacional Búlgara, a presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Bulgária, que contou com as presenças de representantes de empresas brasileiras, como a Petrobras, Vale, Eletrobras, Marco Polo e Embraer. Na ocasião, foi apresentada a experiência brasileira sobre energias renováveis. Veja como foi o discurso da presidenta aos empresários. Com grande satisfação, me dirijo às autoridades governamentais, aos empresários brasileiros e aos empresários búlgaros aqui presentes, e a todos aqueles que trabalham pelo estreitamento das nossas relações. Ao longo da preparação desta visita, minha orientação sempre foi muito clara, a de aproveitar o caráter inegavelmente emotivo de uma viagem como esta, para traduzi-lo em oportunidades concretas de cooperação e em benefício de nossos povos. A assinatura do Acordo para a Cooperação Econômica lança parceria sólida entre nossos países, baseada na amizade e na aproximação contínua dos nossos povos e na construção de parcerias em áreas de interesse comum. O mundo enfrenta uma crise econômica bastante profunda. Os países desenvolvidos, que não encontraram equilíbrio entre ajustes fiscais apropriados e estímulos necessários para retomar o crescimento de maneira equilibrada, encontram-se numa encruzilhada. Muitas vezes, o que gerou a crise é reafirmado e prescrito como terapia. No Brasil, resistimos à crise porque apostamos no fortalecimento do nosso mercado doméstico, na expansão do emprego, da renda e do consumo de nossa população, na expansão dos investimentos sociais em infraestrutura, na indústria e na agricultura. Apostamos também em marcos regulatórios para o sistema financeiro e bancário brasileiro bastante robustos, com grandes exigências de capital para os nossos bancos. Também construímos um processo fiscal de consolidação, buscando sempre diminuir a nossa relação de endividamento sobre o PIB. Nós não estamos imunes ao aprofundamento da crise, mas trabalhamos com esforço e discernimento para manter esses fundamentos macroeconômicos e, ao mesmo tempo, não comprometer as políticas de crescimento e de inclusão social, que são a principal defesa e razão do nosso sucesso. A crise atual tem, na Grécia, um de seus pontos de maior irradiação e está a exigir a ação articulada e solidária de todos os países. Na reunião ontem com a Comissão Europeia, eu afirmei a importância para o Brasil e da Europa como sendo uma das grandes realizações da democracia e da paz para a humanidade no pós-guerra e a importância de manter a durabilidade dessa conquista que foi a União Europeia, da qual todos nós, no mundo inteiro, mesmo que não sejamos da zona do euro, precisamos e necessitamos. Estejam seguros, eu adiantei diante da Comissão Europeia e quero externar novamente aqui que o Brasil será sempre um parceiro e fará todo o possível para que esta crise tenha uma solução menos dolorosa e mais rápida. Estejam seguros também de que o Brasil será uma opção segura para produtos e serviços búlgaros caso sejam afetados pela redução das demandas de parceiros tradicionais. Sabemos que nosso comércio está muito aquém do seu potencial. Este comércio crescia de maneira notável ao longo da última década. Como disse o senhor presidente, de 2005 a 2005, os primeiros resultados. O fato de que jatos da Embraer começam a operar na Bulgária é para nós motivo de orgulho. A empresa é uma das nossas maiores exportadoras e um dos símbolos do desenvolvimento tecnológico brasileiro. A Marco Polo, outra empresa produtora de ônibus de qualidade internacional, quer participar de licitações para a renovação da frota de transporte. Se ganhar, também ficaremos muito satisfeitos. São iniciativas como essas que diversificam nosso intercâmbio comercial e lançam as bases de um relacionamento sustentável. Queremos ir além do relacionamento comercial. Devemos explorar oportunidades em agricultura, em energia e promover a cooperação técnica. A Bulgária é uma fonte muito importante de fornecimento de fertilizantes que ajudam a fazer do agronegócio um dos principais setores de nossa economia. Por isso, trouxemos aqui o diretor executivo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agrícola, empresa pública responsável, como eu disse, pela pesquisa e a inovação de nossa agricultura, que tem hoje presença no cenário internacional. A Embrapa busca construir também aqui parcerias que ajudem a garantir a segurança alimentar do Brasil, da região do Mercosul, da Bulgária e da União Europeia. A Bulgária, justamente por ser importante produtor de fertilizantes, tem condições de tornar-se parceiro privilegiado do Brasil, em nossos esforços de elevar cada vez mais nossa produtividade agrícola. Faço votos de que essa jornada tenha lançado as bases para construirmos parcerias sólidas nesse sentido, na área de construção e na área de infraestrutura, na cooperação industrial, na cooperação e na pesquisa científica e tecnológica. Também estou satisfeita por termos tido a ocasião de compartilhar nossa experiência no que se refere à construção de uma matriz energética renovável, tanto no que se refere à hidroeletricidade, quanto no que se refere a biocombustíveis. Estamos seguros também que o Brasil e a Bulgária poderão fazer parcerias na utilização da energia nuclear para fins pacíficos. E estou segura de que, do mesmo modo, os empresários brasileiros aqui presentes retornam com uma visão muito mais clara das potencialidades do mercado búlgaro, um mercado integrado Europa com importantes vantagens comparativas. Aqui faço um parênteses para cumprimentar a Bulgária pelo seu desempenho aqui na zona do euro e principalmente pelos seus ratings mais elevados. e acalento projetos de conjugar efetivamente a visão e o esforço empreendedor dos búlgaros e dos brasileiros. Senhoras e senhores, como disse ao princípio, este é um dos principais objetivos da minha visita. E se pudermos aproveitar a boa vontade mútua que essa ocasião gerou, para avançar em projetos concretos de integração, para identificar e explorar oportunidades de bom negócio, então partirei daqui duplamente satisfeitas. Mas, sobretudo, pelas grandes demonstrações de carinho dos búlgaros a mim e ao Brasil, pelo fato de ser a terra natal do meu pai e pelas sementes que plantamos hoje em prol da prosperidade de nossos povos. Muito obrigada. Blagodariá. Na saída do fórum, a presidenta Dilma Rousseff conversou informalmente com os jornalistas que a acompanham na viagem. Eu acho que sempre tem de ser uma relação que as duas partes ganhem. Acho que tanto que o Brasil é importante, pelo tamanho da nossa economia e das oportunidades, como vocês viram, a Embraer está aqui vendendo seus aviões, a Marco Polo está pleiteando numa licitação se ganhar, fornecer ônibus aqui na Bulgária e eles são grandes fornecedores de fertilizantes que nós precisamos. Sempre numa relação social, para ela ser estável, tem de ter equilíbrio. Eu acredito também que é possível na medida que a Bulgária integra a União Europeia que nós tenhamos uma relação também muito produtiva por esse lado. O Brasil tem na União Europeia quando visto os países em conjunto seu principal parceiro comercial, uma fonte muito importante dos investimentos europeus no Brasil e, sobretudo, o que está crescente, investimentos do Brasil na Europa. Então, eu espero que isso faça parte desta agenda que começou em Bruxelas, tanto com o governo belga, quanto com a governança da União Europeia e, aqui, tenha um momento também especial porque, além disso, é a terra do meu pai. O coração está preparado para o maluco? Olha, espero que esteja. Espero que esteja. mas a gente nunca sabe, né? Na hora, a emoção pode bater muito forte, né? Presidente, como a crise econômica mundial afeta alguns principais parceiros econômicos do Brasil, essa região, o lugar, até o leste europeu, pode ser uma saída para os empresários da indústria brasileira? Olha, eu acredito, eu espero também que a Europa tenha uma reação diante desse momento pelo qual ela passa. espero que haja pelo conjunto da Europa uma recuperação. Essa visita que faz parte desse esforço para que o Brasil tenha cada vez mais a expansão das suas áreas de comércio. A Bulgária, a Turquia e outras regiões que são, a Turquia será próxima, apesar de não fazer parte da União Europeia, é um país importante da Europa. Então, nós estamos nessa atividade. obrigada a vocês. Obrigado, presidente. Uma pergunta sobre o pessoal. O que é que a senhora teve a sua pai? Minha vida. Tem mais do que isso. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma à Bulgária. Cobertura completa você assiste logo mais às sete e meia da noite no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto